Fala pessoal, mais um videozinho para vocês rápido, vou mostrar para vocês como vocês vão fazer o pagamento do Duda Se você quer fazer um empracamento fora do local, vou te mostrar como você faz para gerar esse Duda Como você realiza o pagamento dele Primeiramente você vai vir aqui no Google Pagar Duda Primeiro site que aparecer você clica Que vai ser o Duda relacionado ao seu estado No meu caso eu estou no estado do Rio de Janeiro e já vem direto do meu estado que é o Rio de Janeiro Com certeza o seu gráfico não vai ser igual ao meu Dependendo do estado que você esteja, mas a essência é a mesma Você vai ter que clicar em Duda e escolher veículo E aqui você vai digitar o CAPT 3726 Você vem aqui e escolhe o Duda Empracamento fora do local É o 0230 Empracamento fora do local, você vai digitar o CPF Vai digitar, vai escolher aqui PDF Vem aqui, ó, continuar e vai gerar o boleto Você salva o boleto na sua galeria Nos seus documentos O que você vai fazer? Você vai copiar o código e barra Para você copiar o código e barra Você vai vir na pré-história ou Apple Store E vai baixar o aplicativo PicPay Se você já conhece, me perdoa, você pode adiantar o vídeo e ir para a parte de pagamento Aqui, pessoal, o PicPay é o maior aplicativo de pagamento do Brasil Ele tem mais de 10 milhões de downloads Mais de 10 milhões de pessoas Já estão aproveitando o maior aplicativo de pagamento do Brasil, pessoal Com isso você paga Conta de água, luz, telefone IPTU, IPVA, DPVAT, multas Tudo isso e muito mais Paga amigos Paga com QR Code Paga boleto de mil reais e até mais Faz recarga de celular Bilhete único iFood, Uber Sabesp Todo mundo usa o PicPay, pessoal Para você instalar, ele é muito simples Você vai botar o nome, CPF Vai botar a foto, a frente do verbo, documento de identificação Vai tirar uma selfie Você tem que botar o código de ativação Que é o LGTHUR Você pode, caso você esqueça Você pode botar depois que instalar o aplicativo Vem aqui em ajuste Procura promoções Usar código promocional, digito código LGTHUR Vem no botão verde Ativar código Pois isso, pessoal O que você vai fazer Você vem aqui em carteira Se cadastra o cartão de crédito Aqui a tela Ela fica preta para você Porque o PicPay Ele tem a segurança Ele não deixa ninguém copiar essa área Ali vai pedir o nome do cartão Vai pedir a data de vencimento O nome do titular E o código de segurança do cartão Caso é Aqui, vamos ver Você pode botar quanto cartão de crédito você quiser Para pagar, você vem aqui em pagar Pagar boleto E aqui você vem digitar o código de barro manualmente Digita aqui e vem em próximo Pode escolher aqui embaixo a forma de pagamento Se tiver verde Você vai realizar o pagamento com o saldo Que você tem no aplicativo Caso você não tenha saldo Você vai realizar o pagamento com o cartão de crédito Você escolhe qual cartão que você quer Aqui Vou pagar com o Mastercard e-mail Você realiza o pagamento tranquilamente Para você salvar Você pode salvar na galeria Tranquilamente Isso aí, pessoal Com o comprovante Você manda por e-mail Manda por e-mail Para onde você quiser Então, pessoal Espero que eu tenha te ajudado Deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado por sua presença É nóis Valeu Fui